Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí, no vídeo de hoje vou mostrar aqui um lote de DVDs, acredito que tenha mais de 100 DVDs aqui galera Detalhe, todos originais, beleza? Então vamos começar aqui com este box do Senhor dos Anéis Trilogia ainda lacrado Olha só que legal aí galera, box lacrado aí do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei Começar aqui pelos box, coleção John Wayne também, com 4 filmes aí, A Grande Jornada, Os Comancheiros e Fúria no Elas que jamais foram vencidos E o box aí do Poderoso Chefão, DVD Collection, 4 DVDs aí, material especial, parte 1, 2 e 3 também, muito bom Agora vamos para os DVDs aí, soltos galera Tem até um Blu-ray aqui no meio, ó, Bravora Indômita Blu-rayzinho, ó, vou tentar abrir alguns aqui, mas com a mão só Todos originais mesmo, olha aí, olha só Esse aqui eu consegui abrir Mídia prata, alguns mídia meio dourada Esse aqui é o Vítimas Inocentes com o Morgan Freeman, ator muito bom Outro aí, show, ó, Cléudy Boy e Rafael Arquivo X, o filme, edição especial Esse aqui eu consigo abrir Tem até, alguns tem um folhetinho também, tipo jogos, né Arquivo X Vamos ver aqui, este ator é Erson Ford, ator muito bom aí também, ó Jogos Patrióticos A senha, a swordfish Lembra da vinheta lá do SBT, né Era bem interessante Tem um narrador lá, aí, amiga A senha, a swordfish Extra noite, no cine, espetacular Tem dois desse aqui, ó Com capos diferentes, ó O dia depois de amanhã Filme muito bom aqui, galera Vê se eu abro aqui Aí, ó The Day After Tomorrow A mídia, não sei porquê, tá em inglês E outro aqui também, ó Vê se é seu Não, esse aqui já é Mas, coitadinho de abrir Mas, vou tentar Consegui Também, mesma coisa 13 homens e um novo segredo Tem esse aqui de show também, ó Vanguard Império dos Lobos Show, ó Um do Rod Swart Nunca ouvi falar desse cara aqui Outro aí, do Anderson Ford Perigo Real Imediato Clássico aí, ó Com Tom Cruise e Quebram Dias Encontro Explosivo Filme bom também Três porquinhos, DVD Lite Muito mais, por Muito menos Capinha simples, porém original Um da Disney Contagem regressiva para o Natal Tem um folhetinho aqui também, ó E a mídia aí O Jaguar Com Patrick Bray E Jim Hanover Quando o Homem é Homem Edição especial para colecionador Coleção John Wayne Vamos para mais filmes aí, ó Com Antônio Bandeiras O Corpo Da Play Art Um Amor para Recomeçar A Supremacia Borne Esse aqui está pesadinho Ah, mas só é a mídia mesmo Desenhos Bíblicos, ó O Exército de Deus Moisés e o Faraó E Moisés e o Êxodo Volume 7 da coleção Com 26 DVDs Esse aqui é o volume 7 Tem outro aí, ó Achei aqui Esse aqui é o volume 22, ó A oração de Jesus E Jesus e Lázaro Paul Newman O Indomado Jogos de Espiões Com Brad Pitt Robson Redford Casamento Grego Passava bastante na Globo Também Sahara A Missão Edição especial Na Linha de Fogo Esse aqui é o Chamas de Vingança Com Daisy Washington 12 Homens e Outro Segredo Esse aqui é o capasadinho, ó Que tem duas mídias dentro Esse aqui é Edição Especial E Edição Normal Repetido aqui Do Poderoso Chefão Solto Mas é o mesmo do Box Tem extras aqui Dois filmes de suspense Com Wilson Ford O Monge e a Prova de Balas Fred Mercury The Video Collection Mais um aqui, ó Cão de Guarda Todo Mundo em Pânico 3 e 4 Comédia bem pastelão aí, ó Pra quem curte Todo Mundo em Pânico A Identidade Boa, né O Pacto dos Lobos Playland Conhecendo os Animais Da Discord Channel Consegui abrir Aí, a mídiazinha Todos originais, galera Apenas de Júlia Hobbits O Casamento do Meu Melhor Amigo Lacrado ainda Deixa eu manter lacrado, ó Vai que valoriza no futuro O Voo da Fênix O Júlia E aqui são alguns Que tá sem o encarte Só a mídia Ação de Frio Robôs O Articulador Helena de Troia Filme muito bom Só que bem longo Muita gente não aguenta assistir Todas Meninas Sobre Poderosas Esse aqui Deixa eu tentar abrir Bem interessante a arte Os Anjos da Guerra Esse aqui tem que abrir Porque não dá pra ver o que é Blade Runner Caçador de Androides Versão Original do Diretor Olha só Tem esse aqui também Da Paramonte Não entendi o que é Coach Carter Treino para Vida DVD de Serviço Se alguém só ver aí o que é Comente aí Tá falando aqui Produto promocional Não pode ser comercializado Ou alugado Então Não sei se é algum DVD de treino aí Pra quem trabalhava no cinema Tem esse aqui também Hino Futebol A Bela e a Fere Edição especial orientada Fantasia 2000 Da Disney Ray ou High Sei lá Deve ser Harry mesmo Identity Identity Duplex DVD promocional também Código da Vinte Harry Potter E a Pedra Filosofal Ainda tem mais DVDs ali Agora que eu vi o Harry Potter Lembrei Tem esses aqui também Três em um Endgame Deixa eu pegar os outros aqui Já Eita Quase 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 Estavam aqui do lado Eu não lembrei Os clássicos aí Star Wars 1 Ameaça Fantasma DVD duplo Pra quem coleciona Um cartezinho Mídia dupla Disco 1 e disco 2 Tem também Star Wars 2 Ataque dos clones Também Encaixe E Duas mídias Tem até dois Desse Duas unidades Star Wars 3 A Vingança do City Mídia muito bonita Pra quem coleciona Star Wars Um cartezinho Tentar tirar aqui Parece que tem alguma coisa Embaixo Tem aqui uma mão só Complicadinho mesmo De Conseguir Um cartezinho A saga completa E Dart Veio E Colocar novamente Aqui dentro Depois eu coloco Para o vídeo Não render muito Já vai em 9 Tem esse também Star Wars Trilogia Disco bônus Por trás da saga Esse aqui Curiosidades Tem esse também Episódio 6 Porém Está sem a capa Só está com um cartezinho Senhor dos anéis As duas torres Indiana Jones E o reino da cabida De cristão Filme muito bom Estes Indiana Jones E a última cruzada E Os caçadores Da arca perdida Três da Indiana Jones E aqui dois De Harry Potter Harry Potter A câmera secreta E Harry Potter A pedra filosofal Então é isso Todos os DVDs Originais Veio alguns Uns 20 Piratinhas também Mas Nem vou mostrar aqui Porque O intuito É só mostrar Os originais Mesmo Beleza Então se curtiu Deixe o like Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo Beleza Valeu Grande abraço Agora é só arrumar Aqui Mais Estante